e as imagens que foram divulgadas hoje foram essas aqui não é o projeto do estádio que o Flamengo irá fazer é um projeto é é um projeto de estádio ou seja é só para dizer olha nosso projeto é uma imagem do The Sims não de fato qualquer um chat GPT da vida aí é um qualquer um gerador de uma EA Inteligência Oficial aí o jogo faço estádio aqui mandando que está de maneira branca aí porque dentro dessas exigências né se pediu outros projetos também ser incluída se eu não me engano um centro de eventos hotéis shoppings então todas aquelas coisas que a gente já tá acostumado né é o que é a melhor pessoa falar sobre isso e ele aponta diversos erros que ele já cometeu em relação ao andamento do projeto porque uma coisa você querer é chegar para prefeitura dizer se nós queremos fazer foi o que o Flamengo fez esse projeto que o Flamengo apresentou vamos lembrar não é o projeto do estádio projeto de estádio né ou seja o potencial que o Flamengo pode adquirir pode realizar no terreno local é isso que o Flamengo apresentou tá vendo Marcos é aquela 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 fala que é de raciocínio lógico o trem vai até lá ou o trem passa por lá e o metrô passa por Copacabana ou vai até Copacabana então qual é a última estação se ele vai até Copacabana é Copacabana se ele passa em Copacabana qual é a última estação pode ser qualquer outra tá raciocínio lógico e aí dessa forma eles estão mostrando ainda uma maquete olha a gente não é nem maquete ainda não é nem maquete aí eles foi no foi no 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 seu at GPT do alguns no Gemini isso no 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 Mozart e chegou assim ó crie um estádio aqui nesse terreno faça o modelo está nesse terreno aí foi gerou inteligência artificial hoje em dia faz tudo meu irmão sim então é só isso ele pegou pelo menos que botou três bonequinhos negros Matheus a inteligência artificial tá botando a camisa do Flamengo no André quando a gente sabe que tá com a cabeça do Ico existe assim o o tanto que o projeto que o Flamengo apresentou ele mostrava vários modelos de estádio também ficava mudando se alguém percebeu fica mudando o modelo estádio porque assim é só para é só aquele assim ó desenha na mão aí um estádio para gente vai ser assim assim tal e tal a gente quer botar um prédio um prédio aqui um prédio aqui um prédio aqui tudo mais então foi isso que temos até agora